E o Santos anunciou o atacante Brian Angulo, de 26 anos, equatoriano, que estava no Cruz Azul e chega com o contrato até o meio de 2023. E com isso, o Santos acaba encerrando, fechando esse primeiro ciclo de contratações de olho na estreia do Campeonato Brasileiro Sul-Americana e também Copa do Brasil. Vamos falar aqui quanto que o Santos gastou com essas contratações, qual que foi o aumento na folha salarial do Santos e será que de fato o Santos não vai contratar mais ninguém? Qual que é o planejamento do time a partir de agora? Mas antes, eu quero dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, o link está na descrição, porque o Campeonato Brasileiro está chegando e para você acompanhar os jogos do Santos em tempo real e de forma gratuita, ter acesso a todas as estatísticas, notícias, é através do aplicativo da OneFootball. É aquela dica que eu sempre te dou. Baixou o aplicativo através do link da nossa descrição, coloca que você torce para o Santos no aplicativo, que dessa forma você sempre será notificado, tá bom? Vou deixar aqui também o QR Code para vocês baixarem. Bom, vamos então falar sobre esse pacotão de contratações que o Santos precisava para encorpar o seu elenco. Era um entendimento tanto da diretoria como dessa nova comissão técnica que o Santos precisava se reforçar em alguns aspectos. Primeiro na questão de liderança, então trouxe jogadores com um perfil mais experiente, que cobra mesmo os próprios jogadores, chegar junto com a arbitragem, que é o caso do Michael, que foi contratado logo na chegada do técnico Fábio Ambussos, que era inclusive uma indicação do próprio técnico Fábio Carilli, e ele chega com esse perfil de ser o cara experiente, de ser o cara de liderança. Provavelmente aí deve brigar para uma vaga nesse time titular do Santos, ou até mesmo quando o Santos jogar com três zagueiros, ser o titular. Aí o Santos conseguiu a aquisição do Michael de forma gratuita, então não teve que pagar nada para ter o Michael. Outro jogador que o Santos trouxe aí para reforçar o seu setor defensivo, que é o nosso calcanhar de Aquiles, o Santos sofrendo bastante com a questão das chegadas dos times adversários, o buraco que o Santos tinha nesse meio campo de forma defensiva, os gols fáceis que o Santos tomava, os jogadores entrando de qualquer jeito aí na nossa zague, então o Santos trouxe o William Aranhão, que no entendimento do treinador, do scout, da diretoria Santista, é uma característica que o Santos precisava, desse primeiro volante mais marcador, esse primeiro volante que pressiona o time adversário, e trouxe o William Aranhão. Um nome que até esse presente momento é o mais contestado por parte da torcida, mas as características do que o Fabian Bustos imagina, do seu time ideal, digamos assim, as características de William Aranhão acabam se encaixando. Vamos ver se o jogador consegue se encaixar aí nesse time Santista, vamos torcer para que isso aconteça. E o Santos acabou comprando o William Aranhão por 500 mil reais, ele que estava no Bahia, ele estava no Atlético Goianiense no final do ano passado, foi contratado pelo Bahia, só que não estava sendo muito utilizado, o Santos foi e adquiriu o atleta por 500 mil reais. Outro jogador que o Santos trouxe também, pensando na questão de imposição física, a gente sempre falava aqui que o Santos era um time que não ganhava dividida, era um time que faltava mesmo essa questão de intensidade também na marcação, realizar essa marcação-pressão, e o Santos traz também, por indicação do scout, e aprovação do técnico Fabian Bustos, o Rodrigo Fernandes, ele que estava no Guarani do Paraguai, o Santos adquiriu o empréstimo dele por 600 mil reais, com o valor de compra fixado, depois que o empréstimo dele de uma temporada se encerrar, o Santos vai avaliar se vale a pena ou não adquirir o atleta em definitivo, que tem 26 anos, eu sempre brinco que é uma idade no futebol madura, ele nem é tão jovem, mas também não está ali no fim da carreira, então é uma idade que dá para avaliar um certo investimento. E aí, pensando agora do meio para frente, o Santos também fez alguns investimentos. O Johan Júlio, que estava na LDU, ele vem com empréstimo de 1,1 milhão de reais, também com valor de compra fixado, é um jogador que pode atuar tanto na meia-esquerda, como um pouco mais aberto, como ponta-esquerda também, preferencialmente ele joga pelo lado esquerdo, e é um atleta que jogou bastante contra o técnico do Santos, o Fabian Bustos, ele que estava na LDU, o Fabian Bustos que era o treinador, melhor dizendo, do Delfim e do Barcelona de Guaiaquil, então enfrentou várias vezes o Johan Júlio, e é um jogador de muita velocidade, é um jogador forte também, então dificilmente você consegue roubar a bola dele, então características aí que acabam agradando o técnico Fabian Bustos. E outras coisas, várias matérias de setoristas que cobrem o Santos, conversaram com jornalistas equatorianos que também falaram que o Johan Júlio é um jogador praticamente muito importante, que ele tem essa noção de ajudar a equipe de forma coletiva. E como a gente está falando desse pensamento do técnico Fabian Bustos, isso pode ser importante também. E para finalizar esse ciclo de contratações do Santos, quem foi apresentado foi o Brian Angulo, que estava no Cruz Azul do México, conseguiu a sua rescisão e chega ao Santos com um contrato até o meio do ano que vem, sem custos. Conseguiu a rescisão lá da equipe mexicana, abriu mão de receber alguns valores para jogar no Santos. E vale ressaltar que o Brian Angulo tinha propostas financeiramente bem melhores que o Santos, mas ele viu essa oportunidade de jogar no Santos de olho na Copa do Mundo. Para quem não sabe, o jogador está classificado para a Copa e ele vê essa oportunidade de ir bem no Santos para conseguir estar na Copa e quem sabe também estar como titular. Ele e o Johan Julio, inclusive, são jogadores selecionáveis da seleção equatoriana. Então, esses são os reforços do Santos, contratações como vocês preferirem nomear. E o Santos, com essas contratações, teve um acréscimo de um milhão na sua folha mensal. E esse valor, o Santos, de uma certa forma, não se preocupa. Por quê? Está dentro do orçamento e também teremos a saída de vários jogadores que não estão sendo utilizados. Já trouxemos vídeos aqui no canal de jogadores que foram até rebaixados para o Sub-20 ou que o Santos já liberou para ser emprestado, até mesmo apareceu uma proposta em definitivo. Porque o Santos quer reduzir o seu elenco para ter mais qualidade, no sentido de observar mesmo os jogadores. Porque se você tem 40 jogadores, que era o caso do Santos atualmente, o técnico não consegue dar aquela assistência, aquela observada que é necessário para que você tenha um elenco competitivo. E gerar essa competição. A gente sempre fala que o Santos, com essa sequência de jogos, com essa sequência de competições, até o momento 3, brasileiro, sul-americana e Copa do Brasil, precisa do seu elenco. Não é só 11 jogadores. Então, tem que ter essa mentalidade também. Então, provavelmente, nos próximos dias, o Santos vai conseguir realocar jogadores que não estão sendo utilizados e, com isso, diminuir a sua folha salarial. Aí você me pergunta, Nájulo, o Santos não vai contratar mais ninguém, então, para o resto do ano? Provavelmente deve realizar alguma contratação pontual, caso veja que pode fazer essa contratação. Além da questão financeira, a gente também tem que levar em consideração que a janela mais forte lá da Europa é no meio do ano. Então, no meio do ano, o Santos, além de precisar vender jogador, pode também receber sondagens. O próprio Robson Reis é um jogador que bateu na trave por falta de tempo. Nessa última janela, ele não foi transferido. O Felipe Jonatão é um jogador que sempre recebe propostas, sempre recebe sondagem. Pode ser que seja negociado. Muito se fala também do Kaique, que vem sendo observado por grandes times da Europa. Então, o Santos, além de precisar vender jogadores, também deve receber alguma sondagem. Pode ser jogador considerado titular, pode ser jogador para compor elenco, mas, de qualquer forma, o Santos vai acompanhando o mercado aí e as possibilidades. Eu, sinceramente, nessa primeira análise aqui, sem ver o Santos jogar, a gente vai ter uma noção a partir do jogo contra o Banfield e a partir do jogo contra o Fluminense. Mas, nesse primeiro momento, nesse ciclo de contratações, eu gostaria que o Santos tivesse contratado um lateral esquerdo. Até pensando numa provável saída do Felipe Jonatão, caso aconteça. Teria pensado também um meio campista mais armador. Não sei o que o Bussos está pensando em relação a compor seu meio campo de forma ofensiva e não apenas defensiva. O Johan Júlio pode jogar com o meio esquerda? Pode. Mas será que ele vai jogar ali ou será que ele vai ser uma concorrência para o Lucas Braga? O Pirani, que muitos se comentam nos bastidores, que está evoluindo e que o Bussos confia. Será que é por conta disso que o Santos não trouxe mais o meio campista? Então, algumas perguntas que a gente vai descobrir com o passar do tempo, com o passar dos jogos. Mas, provavelmente, se aparecer alguma oportunidade, o Santos deve realizar alguma contratação. Vale ressaltar que a janela para equipes brasileiras se encerra no dia 12 de abril. Mas a janela, por exemplo, se eu sou jogador, o Santos está interessado, mas eu não tenho contrato com nenhum clube. Aí o Santos pode me contratar. Agora, se eu estou ligado a um clube, aí o Santos não pode a partir do dia 12. Então, é essa a diferença. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam do Santos nesse primeiro ciclo de contratações visando o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Conta aqui para mim nos comentários e se você também imagina que o Santos deveria se reforçar em outras posições. E, claro, agora que acabou o vídeo, não esquece de baixar o aplicativo da OneFootball. Link na descrição ou através do nosso QR Code, tá bom? Para você não perder nada que está acontecendo com o peixe. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.